Você sabe de onde eu venho, venho do povo do engenho, das selvas, dos cartezais, na boa terra do povo, da chocona onde um é pouco, dois é bom, três é de mar, venho das praias sedosas, das montanhas alveirosas, dos pampas, do serigal, das margens pescas, dos rios, dos verdes mares, da brilha, da minha terra natal. Com mais terra, se o percorra, não permita a Deus que eu morro, sem que volte para lá, sem que leve, por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória ao final, é a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a água do meu cantil, As astas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da casa branca da serra, e do luar do meu sertão. Eu venho da minha Maria, cujo nome principia, na palma da minha mão, braços mortos de poema, lábios de velho e de acima, estendidos para mim. Oh, minha terra querida, da senhora aparecida, e do senhor do morrinho. Com mais terra, se o percorra, não permita a Deus que eu morro, sem que volte para lá, sem que leve, por divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória ao final, é a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a água do meu cantil, As astas do meu ideal, a glória do meu Brasil, a glória do meu Brasil, meu Brasil.